CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Estamos de volta com o CBN Campo Grande e no quadro CBN Direito de hoje vamos conversar com a advogada trabalhista e previdenciária Priscila Arrais Reino. Doutora Priscila, muito bom dia. Seja bem-vinda à Rádio CBN. Obrigada Dinei, bom dia a você. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN Campo Grande. Doutora Priscila, vamos começar fazendo uma avaliação do momento atual, né? A gente sempre traz aqui pro quadro CBN Direito uma avaliação de um assunto, mas também do momento que a gente tá passando. Como que tá o trabalho aí na na área de área trabalhista e também na área previdenciária em tempos de pandemia? Não tá nada fácil porque a justiça voltou a funcionar normalmente, a justiça eh tá fazendo audiência, a justiça trabalhista, o Juizável Especial Federal tá avaliando e analisando os pedidos, mas a gente tem algumas eh atividades da justiça que não estão sendo realizadas da forma como eram antes, como por exemplo as perícias não tão sendo realizadas porque não há possibilidade de fazer atos presenciais, a gente tem também o problema de audiência, né? As audiências trabalhistas que na verdade são a maior, o momento da maior prova pro trabalhador e pro empregador, a gente tem dificuldade porque é feito por videoconferência, então as provas são, são delicadas, né? É complicado fazer prova por testemunha sem a presença das pessoas junto à justiça, então é um momento complicado, delicado, mas a gente tá tentando realizar os atos eh da forma que pode. É um desafio, né doutora? Eu quero desafio. É um desafio. Eu quero entrar com num tema aqui que que a senhora já tem se especializado recentemente também e ultimamente que é a questão da chamada revisão da vida toda, né? E e tá atrelado a aposentadoria pra gente entender um pouquinho, pra gente aprofundar nessa área do direito, o que que seria uma revisão da vida toda? E quais seriam os efeitos, né? Pra quem já tá aposentado, por exemplo? Sim, eh a revisão da vida toda é uma revisão que pode ser aplicada tanto pra qualquer tipo de aposentadoria, inclusive pra aposentadoria por invalidez, também pras pensões decorrentes de aposentadoria, é possível fazer a revisão da vida toda quando o aposentado ou o pensionista eh teve o benefício concedido a partir de vinte e nove de novembro de mil novecentos e noventa e nove quando houve a mudança da lei. A partir dessa data, todas as aposentadorias foram calculadas com base nas contribuições feitas de julho de mil novecentos e noventa e quatro em diante. Isso eh fez com que muitas contribuições anteriores não não fossem incluídas na regra de cálculo das aposentadorias. Então quem começou a contribuir, trabalhar contribuindo pro INSS antes de julho de mil novecentos e noventa e quatro e se aposentou depois de vinte e nove de nove de novembro de mil novecentos e noventa e nove não teve incluído na 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 regra de cálculo as contribuições feitas antes de julho de noventa e quatro e isso pode ter gerado um prejuízo no valor da aposentadoria. Então essa essa revisão da vida toda, quando você ajuíza essa revisão da vida toda, você inclui todas as contribuições da vida toda e por isso chama revisão da vida toda, no cálculo da aposentadoria do do beneficiário do INSS. Então possivelmente quem se enquadra nesse requisito que a senhora citou dessas datas noventa e quatro e noventa e nove eh possivelmente quem acionar a justiça pra fazer uma revisão possivelmente vai ter um valor a mais pra receber. Sim, agora a gente sempre chama atenção de lei do eh não se entra com uma revisão, seja ela qual for, revisão da vida toda, revisão de atividades concomitantes, qualquer revisão tem antes fazer o cálculo pra verificar se de fato a aposentadoria vai aumentar. Porque como é uma regra, como a gente faz média de salário, se a média chegar num valor menor do que o valor da aposentadoria, quando você ajuizar na justiça, você pode também perder, diminuir a sua aposentadoria. Então é muito importante que as pessoas entendam que antes de fazer um pedido de revisão, seja ele qual for, é preciso fazer o cálculo pra avaliar se de fato a aposentadoria vai aumentar pedindo essa regra da revisão da vida toda. Essa informação que só trouxe a estratégia, porque talvez na na ansiedade e até na 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 precisão de buscar o direito a pessoa acaba sendo prejudicada, porque vamos imaginar que antes de noventa e quatro ela tivesse uma composição salarial até menor, que que poderia prejudicar e jogar pra pra baixo essa média salarial. Seria isso, né? Exatamente isso, Jimena. Então, por isso que é importante fazer o cálculo, porque com o cálculo você não só vai verificar pra quanto vai a sua aposentadoria, como você também vai verificar o que você tem de atrasado pra receber, porque a partir do momento que você ganha na justiça a revisão, seja ela a revisão da vida toda ou qualquer outra, você tem direito a receber as diferenças relativas à aposentadoria que deveria ter sido concedida e a aposentadoria nova, revisada, referente aos últimos cinco anos. Então, você tem uma informação clara e precisa antes de entrar na justiça. Isso é muito bom, não só pro aposentado, mas até pela justiça, porque nós temos um grande número de processos tramitando na justiça, a justiça cada vez mais lenta em razão do volume de processos, o INSS é o maior demandante no país e demandado. O INSS é quem mais tem processos na justiça no Brasil. Então, a gente precisa se preocupar também com a questão da responsabilidade, tanto de nós cidadãos, como também dos advogados. Não dá pra entrar na justiça com causa perdida. Exatamente. Só uma dúvida que apareceu aqui, pra fazer essa revisão, o único caminho é o judiciário. Sim, a revisão da vida toda, não adianta entrar no INSS pedindo essa revisão, porque o INSS não concede. Precisa necessariamente entrar na justiça. Entendi. Vamos voltar um pouquinho pra pandemia, doutora, só pra gente finalizar aqui a nossa linha de raciocínio. Como que fica aí o direito da questão da previdência durante essa pandemia? A gente já falou lá no começo sobre o atendimento presencial. O que deve fazer que independe desse atendimento, mas tá tendo aí muita dificuldade com atividades suspensas, enfim. E tem coisas que não pode esperar, né? Exatamente. O governo, ele perdiu a possibilidade de fazer pedido de auxílio doença antecipado junto ao site do meu INSS ou ao aplicativo no celular. Então, por exemplo, quem tá com, quem tem alguma incapacidade de trabalho nesse momento, não pode passar por uma perícia presencial, porque o INSS não está realizando nenhum ato presencial. Mas grande parte dos serviços que o INSS prestava de forma presencial, tá sendo realizada de forma à distância, né? Pelo INSS digital. Então, como que a pessoa deve fazer isso? Tem, por exemplo, uma incapacidade. Deve pegar um atestado médico, esse atestado médico deve estar legível com o nome do médico, CRM, a data de necessidade de apartamento do trabalho e fazer o pedido à distância no meu INSS. Isso é possível fazer de qualquer lugar do país e você vai juntar o documento médico. Se você comprovar todos os requisitos através do documento médico, você vai obter uma antecipação do auxílio doença no valor de um salário mínimo. Assim como quem está recebendo benefício por incapacidade, já estava recebendo antes mesmo da pandemia, pode fazer pedido de prorrogação sem a necessidade de fazer uma perícia por até seis vezes. Então, vai lá no INSS, acessa o INSS, é preciso ter uma senha, quem não tem, cadastra a senha, entra no benefício que está em andamento e requer a prorrogação desse benefício desde que seja nos últimos quinze dias do benefício concedido. Isso é possível fazer até seis vezes. Então, isso é um formato que poucas pessoas conhecem nesse momento, mas que pode ajudar nesse momento difícil de atendimento, vamos dizer assim, prejudicado por conta da pandemia, né? Exatamente, porque as pessoas que são incapazes, dinheiro, elas não têm condições de trabalhar, elas não podem aguardar a pandemia passar em qualquer renda. Então, a forma que o governo achou foi essa de facilitar uma perícia através do atestado médico. Eu recomendo que as pessoas se preocupem com os atestados, porque eles têm que ser legíveis, porque eles vão ser analisados à distância, o perito não vai conversar com o beneficiário, com o segurado, então é muito importante que esse documento tenha todas as informações, que são o nome do médico, o CRM, o número da SID, da doença, qual é a doença que essa pessoa tem e o período que o médico entende seja necessário o afastamento. Algumas pessoas têm reclamado que quando o médico coloca no atestado médico que é por tempo indeterminado, o INSS tem negado. Então, é muito importante o período de afastamento necessário para que haja concessão da antecipação. depois, quando a pandemia passar e as perícias voltarem a ser feitas de forma presencial, essas pessoas que tiveram benefícios de antecipação concedido e as pessoas que não conseguiram a antecipação serão chamadas para uma perícia presencial para confirmar a incapacidade. E sendo confirmada e havendo alguma diferença, porque nem todos os benefícios de auxílio-doença e apresentadoria por validez, eles são concedidos um salário mínimo. Tem gente que tem direito a mais do que isso. E aí, após a perícia presencial, é que vai ser paga essa diferença relacionada ao segurado. Perfeitamente. Ficou muito bem explicado. Nós estamos encerrando nossa entrevista com a Priscila Raiz Reino, que é advogada da área trabalhista e da área previdenciária e participou hoje do quadro CBN Direito. Doutora Priscila, muito obrigado pelas informações e pela participação aqui na rádio CBN. Eu que agradeço a oportunidade de falar com as pessoas a respeito de um assunto tão importante e que não dá não dá pra esperar realmente pra gente conhecer esses direitos. Muito obrigada Gineza e até a próxima. Até a próxima. Nove horas e cinquenta minutos agora. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Eu posso me ajudar. Eu posso me ajudar. Eu posso me ajudar. が